Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Hoje eu vou almoçar, porque daqui a pouco eu fico no dentista Depois eu tenho reunião com... Ó, me maquiei certinho, né? Mancha de corretivo. Peraí, próxima história Vou almoçar, depois eu tenho dentista Depois eu tenho reunião com a minha arquiteta Depois eu vou fazer bronze, porque eu não me conformo com a cor da minha pele Eu gostaria muito de ser bronzeada Vocês sabem disso Mas eu não posso me bronzear no sol, sol, porque eu faço laser, né? Todo mês aí eu tenho medo de manchar minha pele aí Eu fico fazendo artificial mesmo Joguei um vermelhinho, que eu amo vermelho E é isso Miguelzinho já tá em Maceió Vendo se tem vaga na escolinha Não vejo a hora dele começar a estudar Acho que quando for certo o primeiro dia de aula dele eu vou, com certeza O Nenitinho tá crescendo Quinta-feira, gente, talvez eu faça um bate-volta em Londrina Porque eu tenho algumas coisas pendentes de jobs pra resolver É alguns projetos pra gente dar andamento, né? Algumas coisas já estão dando andamento E tem algumas outras pra gente colocar um ponto final Então eu vou na agência Então antes de ir pra Maceió, provavelmente eu passe em Londrina Ah, outra coisa, gente, vocês acreditam que eu tô me irritando com tanto cabelo Eu sei que fica muito lindo Tanto é que eu tô andando com ele preso Mas dá um trabalho muito grande Aí eu falei com o Éder, amanhã eu vou lá no salão e vou tirar um pouco Porque fica muito pesado Muito, muito, muito cabelo Fica muito pesado Dá um trabalho na hora de lavar, cara Complicado Na hora de lavar, desembaraçar, secar Nu Aí eu vou tirar uma quantidade porque tá muito pesado Mas vai ficar lindo do mesmo jeito Gente, elas já estavam indo embora Aí eu quero ir se volta, pelo amor de Deus Comidinha caseira Não dá pra dispensar, né, amigo? Depois de uma reunião dessa produtiva Pela honra do senhor Ah, o pessoal vai no jantar Não, 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 eu quero comer em casa Não, a gente fica ansioso pra ir pra reunião Aí perde a fome Aí termina a reunião, quer comer o mundo todo Já não tava entendendo mais nada Ai, olha a comidinha, ó Carnesinha de sol com cebola Sujando o fogão, elas amam A gente adora Chega, ela regalou o oi Vai limpar Sujando, vai ter que limpar É, aí eu... Chegando aqui Começou o dia Mulher, ela tá motorizada Esse pé de colorau aqui na frente da casa dela É, eu já aproveito já pra fazer comida O almocio, tá ligado? Boa noite, meus amores Passando aqui pra agradecer Por esse carinho imenso que vocês me dão É... As pessoas que estão chegando As pessoas que já estão aqui Tô vindo aqui com elas, ó A gente tá indo embora E muito obrigada Muito obrigada pelo carinho Sejam todos bem-vindos Estamos indo Graças a Deus Mais um dia de trabalho cumprido, né? É, fia É pra ir o coral, é? É, é o peixe e o aquário Agora a gente vai dar um rolezinho ali em Osasco Sabe, galera, que nós merecem, né, fia? Eu não sei disso, não Vou chuprar lá os enxoval da bichinha Vai se mudar pra casinha dela Ô, gente, vou me mudar pro meu cantinho, né? Precisa de umas coisinhas Então vamos ali comprar umas coisinhas, né, Dri? É, é Olha, gente, ela já terminou as compras Agora vamos embora, né? Agora vamos descansar pra amanhã Porque eu tô vendo a hora de dormir aqui com ela Escolhendo aqui as coisas Mas, graças a Deus Ela já comprou o enxoval dela Pra mudar pra casinha dela Oi, gente Tamo aqui comprando enxoval da bichinha Que vai se mudar Não vai mais andar com a mala na cabeça Já andou demais Agora ela já achou o cantinho dela pra se mudar Vamos continuar, vai procurando as coisas Casinha se não está caro Tem que começar dos mais, hein? Não, você agora é chique Compre desse Já comprou a coberta Não foi pra ela e o namorado dela Pra ela se cobrir Aqui, ó Foi Coberta Coberta da bichinha Acende doações, hein, gente? Ih, já comprou roupa, viu, gente? Não foi só enxoval, não Foi roupa também Já pagou, foi, André? Ficou desanimada agora Bom dia, gente, como é que vocês estão? Aqui, ó Já lavei minha roupa Coloquei no varal É hora de trabalhar Fé em Deus, né? O dia tá lindo hoje Pra secar a roupa Tenha um bom dia O que foi, Cassinha? E o que é isso? Vocês estão na... Esse aqui é o dela É que nós vamos agora Trabalhar vendendo cachorro E vem o Caio Quem é como esses aventais pra você? Deixa eu olhar Deixa eu olhar Vem pra cá Passa pra cá Tá bonitinha, não é? Ah, eu achei muito graciosa Parecendo as tartaruga ninja É melhor que não molha? Cadê? Ah, o dela é branquinho, sim Cadê? Deixa eu olhar É daquelas de coisa de carne, né? Menina Achei interessante Vocês estão lançando tendência Isso é fashion É Não é não? É Você vai vir daqui a pouco Sair na passarela de Paris Confia E o que é que as bonitas fizeram hoje? Ah, hoje tem yoke de carne Fizeram o que? Yoke de carne foi? Carne Arroz de frango Oh, coitado Frango cozinhado Frango cozinhado Não gosta Peixe Sim Peixe assado Ei, vão mandar outro ovão diferente pra gente abrir hoje É Diz que é o ovão dos ovões Entendeu? Diz que tem um negócio diferente no meio Pra gente abrir Você chegou pra loja ontem, foi? Foi Foi Fazer chovar o dela De Andréia E você foi comprar isso aqui pra casa, foi? Foi E o que é isso? Tem pedido de laranja É mesmo Laranja de mal É Foi barato ou caro? Eita, tá indo tomar uma série aí Tá indo tomar uma série aí Tá indo tomar uma série aí Funciona Funciona Duzentos reais É mesmo Mas esse aí é o original Duzentos reais esse? Foi muito barato Ele é muito é bom Ele foi Que foi? Viu arranhado foi? Seria arranhado vai devolver na hora É o plástico aqui por cima Não vamos nem ver esse plástico Dá porque vai fazer o teste, né? Pronto Eu acho a Adriana É a cara da Adriana que alisteu Você não acha não? O que foi? Já tá meia O que foi na sala? O que foi que eu falo pra mim? Hein, casa Regina Você não acha não? Acho Ai, é o micro-ondas Eu nunca que eu soubesse Olha Nunca liguei Menina, que homem bonito é esse? Vai pra onde? Vocês acharam? Ai Risa a Deus, viu? Deus te beijar Sorriso no rosto Eu tô sem plório Vou fazer uma A bolsa, gostaram? Não combinou? E aí eu tenho um passarinho, né? Não, menina Dá uma caixinha da Louis Vuitton Vou postar uma foto Que a gente tá pedindo pra postar uma foto aqui em casa Que eu nunca postei Brindo, viu? É o que, hein? Salada de batata, é? É, salada de batata doce Essa música não combina não pra mulher Combina, mas eu vou fazer ela combinar com homem hoje É Ela tá linda Ela tá linda Ela tá belíssima Ela tá linda Deus pensa Posso postar uma foto? Pode, não Deve Aqui em casa Certeza Melhor sem nada Cuidado com os dedos, viu? Sim Então teremos batata hoje, é? Batata com o quê? Com ovo Ixi, não Sim, foi a fazenda que mandou, foi? Foi Ah, gosto tanto Tava cheirinho de barata no filme dos copos Foi Eu nunca vi barata aqui Não, a caixinha acho também E é mesmo que foi de uma laranja É, da laranja Às vezes Não tem laranja que eu gosto de barata, né? Aquela foi, botou perder Porque ela jogou aqui na pia Lavando os pratos Foi todo Vindo meu naranja É, fica muito Tem que lavar a laranja antes, sabia? Igual na época da vida Eu ficava me descer com os copos Não é Não, mas é isso É a laranja Eita, ela vai gastar essa toda Achando que era gastar essa época Eita loucura do cacete Eu disse Era da laranja Foi quem? É melhor não arriscar, né? Ela é exigente, né? Ela não foi a dona do mundo Mas eu tô amando Ela sendo Eu tô amando Ela sendo a A governanta Até o porteiro fala A abelha rainha não fala Me chamando de abelha rainha Os porteiros É daqui do condomínio? Sim É, não Ei, a abelha rainha já subiu Disse que tá com as pétalas do ele Você vê uma pede lá do bagulho? Não Foi porque ele me viu Eu subi na riscada Na casa da cacinha De cacete Vocês não se trombam, não Na cozinha, às vezes Não bate uma de pétalas Todo mundo tem o que fazer Uma com a outra Deixa Já bateu a cabeça Já bateu a cabeça Essa cozinha é bonita, não é? É, linda Não é? É fácil de limpar? É É, né? Agora tá, né? As suas casas São todas fáceis de limpar Porque você não gosta De muita coisa Coisa, casinha Uma coisa em cima da outra Uma coisa em cima da outra É tudo Não, eu ia pra pobre Agora não tá rindo Vocês vão pro Lulapalooza Por Lulapalooza Por Lulapalooza Convidaram a gente Por Lulapalooza Você sabe o que é Lulapalooza? Sei Você mora em São Paulo A vida toda Um dos maiores shows Aqui em São Paulo Com cantor internacional Com cantor internacional E vem o cantor Sabe quem vem? Cantar Raquel dos Teclados Vixe Começa a Beyoncé E depois Raquel dos Teclados Que é, Univan? Quero não hoje Bora, foto Quero vídeo não Eu, hein? Do nada Que faz uma assombração E ele vem achando Que é discreto Dois metros e meio de viado Conversei com o safadão Pra ele me vender esse terreno Sabe por quê? Pensando bem Você acha que vai dar certo Eu vou ir pra ser meu vizinho? Não vai Primeiro dia, tudo bem Mas imagine todos os dias Gostou? É, vão fazer uma foto Eles estão querendo foto aqui em casa Se eles nunca tiram Eu vou escolher uma batalha Eu vou ficar três dias sem aparecer Eu sustento, né? Eu sustento Uma bolsa dessa Não é? Outro cara segurando Não morre nada Viu? Vá, vá pegar Trouxe o flashzão grandão? Trouxe Vou falar nisso Eu comprei uma coisa aqui Que eu quero que vocês testem depois, tá? Univan vai configurar Aqui, ó Peraí Tem poucos no Brasil E eu quero vocês testando esse óculos É um óculos de realidade Sabe aqueles óculos que você bota na cara Que você não... Entendeu? Então Cassinha vai ser a primeira A testar esse óculos Tem um óculos de realidade paralela Certo? É E aí, mas... Eu sei que os lábios de chapéu Fica meio assim, ó É Não me bota ali pra cara da piscina Pra você nadar Pra nadar Venha Abra pra você ver a primeira mão Isso Dá o que dá choque, viu? Às vezes... Ah, mas pode puxar Com calma Pode pegar Isso É um óculos de realidade paralela, tá? Que você sai do mundo Ó É caríssimo Acho que nem chegou no Brasil Nem vendo no Brasil ainda Inclusive Foi uma pessoa que mandou pra mim ir lá dos estates E disse Use com as meninas Eu digo, deixa comigo Entendeu? E aqui você vai pra outra dimensão Calma Deixa eu ver como é Calma, vamos ligar Aqui, eu acho que... Aqui, ó Vamos ver se ele tá carregado Ligou alguma coisa aí? Não Não Cadê? Tá enxergando nada? Nada Olha pra mim Cadê? Pode tirar a mão, velho Vai cair a cabeça, não Ah, porque tem... É, porque tem que ir a coxa Vá Vai configurar Cadê? Ele veio com as coisas todas Ah, veio aqui os tamanhos Dá pra assistir filme Dá pra fazer... Dá pra jogar Dá pra entrar na internet Fazer um monte de coisa Olha a bateria Diz que a pessoa sai do mundo Aí qualquer dia desse Você vai no ônibus com ele, viu? Bom, configurar mais tarde Com a ônibus Vou postar uma foto agora Aqui em casa Ó, presta atenção Vou começar a postar foto Aqui em casa Com meus looks, viu? Que é importante Meu trabalho Curtam, curtam Cacetinha Fiz até a barra pra vocês Postar, velho Relaxar o queixo Relaxadinha Ela tá relaxada já, ônibus É que a papada caiu Desceu O queixo tá relaxado Já editou? Que é isso? Põe da rei seleciona Não quer aqueles efeitão, não, viu? Natural, velho? Natural Viu? Também não 100% natural Que mostra imperfeição As pessoas olham pra mim e digam assim Hum, ele é quase perfeito Mas aí Tem essa sensação, sabe? Tá rindo por quê? A galera perguntou assim Falando baixinho Falando baixinho Diminui o volume Um pouco mais alto Ai, então eu falo aqui defeitos Sua família sabe que você é baitua? Dois metros e meio Quando eu fui no interior Eu peguei o celular de tudo Insight e bloqueei Eu soube que você fez isso, menino Sua irmã me contou Eu bloqueei mãe Falando assistir seus stories Meu Deus, mãe deve ficar Deve ser um decepcionadíssimo Lá em casa é os dois Os dois? Na mesma casa? Meu Deus Ela fica pedindo um neto Eu não sei o que eu faço Dá um cachorrinho Ansioso pra fazenda Na casa da Barra Ainda precisa achar um nome Onde eu passo Já tá botando efeito demais aí Já odiei Preciso A luz já tava bonita É só afinar ali O rosto A barriga Os braços E mais o peito Isso aí vai rapidinho Não precisa mudar a cor Nem nada Hoje começa uma nova era Na minha vida Estarei indo agora Pro nutrólogo Lembra aqueles exames Que eu fiz no nutrólogo? Tira que sim Mesmo que não lembra Eu fui lá Tirei sangue Não sei o que Tá tudo ok Eu vou Afinar meu corpo Entendeu? Com treinamento Vou voltar a treinar Amanhã É interessante esse assunto Não, né? É pra quem gosta de você Ele acompanha Quer ver você No seu melhor Que coisa irritante E a barba Deixa A barba é muito do seu humor Sabia? Já já você enjoa Aí quer voltar Pro bigode chininho De novo Às vezes eu sinto Que você quer me beijar É loucura minha Coitado É loucura minha É loucura sua Eu espero Vou falar nisso Só que eu vou viajar pra Grécia Depois da casa da barra E você não vai, né querido? Risadinha Sacástica A galera vai fazer um baixo assinado? Não sei se você não Não, não Eu achei minha câmera Terminei de tal Você tá ligado Que essa informação Vai refletir No engajamento Dessa sua próxima postagem, né? Não, isso é uma chantagem idiota Eles estão na minha mão Todos eles estão aqui O que é que vocês acham, meu povo? Eles não tem que achar nada Eles só tem curtir a foto E tudo bem Então eu desapareço E sumo com todo mundo O entendimento deles Precisa de mim bem Se eles me deixam mal Eu desapareço Já terminou? Ó, gente Atualmente Atualmente Meu corpo tá assim Ó Eu vou soltar Ó, peraí Tá vendo, ó Tá assim Aí eu vou No nutrólogo hoje Certo? Pra tomar as coisas Que eu nunca tomei na vida Pra treinar Ter mais ânimo De braço Não reclamo não Braço é bonito Tipo Os peitos já estão Dei uma caída Entendeu? Até estímulo Tá ligado? Ó Já Oi? Oi? Foi Tá certinho Tá certinho Seu? E é o que, hein? Tava Tudo azul Tchau Sim Univan Nada Cadê, hein? Eita Eita, caralho Tá apaixonada, é? Quem? Você tá apaixonada Eu não Tá Quem? Olha pra mim Quem é que você tá apaixonado? Tô apaixonado não Passa Ah, gente Chora Que riso Olha o menino Apaixonada Meu Deus Meu Deus, quem é o cara, hein? Ó, se te machucar Eu dou na pessoa, viu? Só que ele tem direito Que machucar só eu Ah, é? Quem é? Eita Quem fez essa iguaria? Quem fez essa iguaria? A janela As comidas que parecem cinematográficas Que esses copos de novela Não é, né? Tudo é bonito, né? Não tem água, viu? Ixi, veio agora olhar assim Antes que os passarinhos venham Os mocegos, ele é o que é Tô indo, hein? Chego já Ligou? Vai, vai botando tudo aí Eu sei que eu nunca vou usar esse negócio Mas bota Saí de coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Quando batem as seis horas E joelhos sobre o chão O cérebro, a nejo, reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coração Gente, cheguei Que eu vou Vou lá fazer o negócio dos exames Certo? Mas vamos comigo Não tô fazendo nada Gente, eu com o doutor Guilherme aqui Tô quase nu Porque é normal fazer o exame Tô com o doutor Guilherme E aí eu acabei de saber Que eu tenho muito Hormônio feminino Eu tenho muito hormônio feminino Isso aqui, ó Pega aí Isso aqui, esse negócio E aqui do peito É por causa do hormônio, né? Seu testosterona é alta Mas eu sou hormônio feminino Também é alto Então tem uma Aromatização Tá? Convertendo em hormônio feminino O que a gente precisa melhorar Pra ter resultado E se eu não viesse aqui Fazer isso agora Eu ia virar uma mãe Não é não? Uma mãe, não sei Mas assim, uma senhora Você ia virar Eu ia virar uma senhora Meu Deus O que vocês pensaram pra mim? Meus exames estão ok? Seus exames estão ótimos A gente vai repor as vitaminas Que estão baixas Vamos melhorar essa Essa relação da testosterona Com os hormônios femininos Vamos melhorar esses femininos E melhorar mais Mas meu sangue, meu rim Meus franquias Fígado, rim Colesterol, triglicérides Glicemia Tudo tá muito bom Ah, eu sou saudável Graças a Deus Saudável, saudável E outra coisa Mandar um recado pra uma menina Que trabalhar lá em casa Que agora eu vou entrar na dieta Né, Manderléia? Então, elas parem de fazer Porque a Andréia Sabe aquela pessoa que tá lá na casa de você E a Andréia toda de dieta Ela vem Mas só um pudim Só um bolo Só não sei o que Ela fica fazendo E deixando na geladeira Então você é a professora da Andréia agora É, vocês tem que ir lá Mandar a Andréia lá Mandar a Andréia lá Você vai lá, Mandar a Andréia Eita, eu gosto Você tem cara de Você vai lá cozinhar É, por favor Fazer boas trocas Trocar boas Trocas inteligentes E Andréia A gente tem dois meses Pra próxima casa da barra O Carlinhos tem que tá sarado Então, então Nos próximos Eu não vou mostrar meu corpo Eu vou começar a treinar Então Eu tenho aqui a foto Se você não Não, meu Deus Eu sou assim de costas É, eu fiquei passado Então Vou tomar minhas coisas aqui Ó, gente Lembrando que o doutor Guilherme Pra mim é um dos melhores do Brasil Porque eu pesquisei, viu Eu pesquisei muito Você pode escolher tudo Se você me escolher Eu fico feliz Exato Eu pesquisei muito Porque eu já vi resultados De amigos meus Entendeu? Aí E a gente vai trabalhar no off Certo? E daqui a dois meses A gente vai mostrar Como é que tá ficando o resultado Vamos fazer esse compromisso Daqui a dois meses Antes da casa da barra A gente vai mostrar o antes e depois Vai, vamos? Isso é fortão Vai ficar assim, meu coi É, volta Também não quero ficar Aquele bichão grandão, não, né Você vai ficar bem de sunga E bem num terno do outgabana Você vai ficar bem nos dois jeitos E também tem uma coisa na cabeça Achando que ficar grandão é fácil, né Não, não é fácil A gente vê que essa ideia Às vezes, né Ficar grandão é bem difícil, tá É muito tempo de treino Muito tempo de dieta É, eu quero ficar tipo slim, entendeu Gostou que caiba nas minhas roupas Definido Bonito Com tônus muscular Isso Poucos lugares vão te servir No meio da consulta Um whey protein Uma castanhinha Gordura boa Então, isso aqui vai ser meu lanche? Esse é o seu lanche Mentira, só hoje O seu lanche vai ser melhor Sim O seu lanche vai ser mais volumoso Mas tem que fazer uma dieta Gostosinha, né Que tem Hoje não é mais aquelas dietas Na pessoa se acaba, não, né Eu vou poder comer cuscuz? Vai Pronto Cuscuz Cuscuz Vai poder comer tapioca Bastante proteína Pão, nem pensar A gente vai tentar deixar esse pão de lado um tempo Às vezes eu gosto de fazer um hambúrguer no meio de madrugada Não vai rolar mais, né Não, você nem vai sentir fome de madrugada É mesmo? A gente vai te dar uma receita de hambúrguer boa Pode ficar tranquilo Gente, tô começando a achar isso tão excitante Funções para a Andréia Exatamente Porque tem que fazer dieta eu e ela Isso aqui faz parte do nosso kit boas-vindas Agora a gente tá começando realmente o tratamento É um pillbox aqui da clínica Que é pra você organizar a sua medicação, ó Sim Tapsos da manhã, do meio-dia, tarde, noite E aí você coloca aqui os sachês atrás pra viajar Será que minha era fitness realmente tá chegando agora? Sua era fitness está chegando Chegou, não foi? Chegou Madrugada tem um pouco de medo de você, viu Olha eu de costas Isso é um botero Você não é um botero Você tá muito melhor Tá vendo? Você tá muito melhor Gente, é um negocinho aqui, ó Moça Acabou Eu conheço essa voz, viu Opa Olha aí Quem é? Ah, muito bem Obrigado, hein Toda vez que vem aqui no JK Que o Dr. Karim me vê Ele sempre encontra alguma coisa Hoje eu acabei de ver que meu queixo tá torto Sério É um detalhe, gente A gente começa a observar, conhecer mais o rosto Então a gente vai vendo com calma E vendo o que a gente pode melhorar Vamos dizer, você é um dos melhores Sabe por quê? Que você deixou o Lucas lindo, lindo, lindo É, só foi detalhe É, e não exagera, entendeu? Não, eu gosto da naturalidade Porque na época que eu fui, ah, meu, de estética Não sei o quê A galera exagerava muito em mim Você aqui deixa o cara Parece que vai trazendo o cara pra essência Bonita Uma essência bonita É, a gente melhora os traços das pessoas Que todo mundo tem sua beleza E a gente só detalhes, assim Pra fazer, tipo Ele não exagera, não Não, a maltenção do envelhecido Exatamente JK de estética É o meu lugar Quer dizer, JK que me começou a falar daqui JK tá linda Porque o doutor Carim foi um dos responsáveis Essa é a Day de Marte Eu vou te trazer uns presentes Da mais uma agora Que você está se cuidando mais Agora? Eu sei lá só um pouquinho Não, não, não Eu tenho uma gulha enfiada na boca Eu vou querer Tá bom Olha isso aí Obrigada Agora você dá mais fitness Eu vou traduzir pra vocês Eu falo obrigado Caralho, que eu não tinha nem percebido É pra isso Antes Olha depois O queixinho Diga Caralho, Malu Isso é bom, doutor Obrigado Isso é bom Rapidão, tu foi? Rapidão Eu vim fazer outra coisa Eu vi outra Que eu tô falando assim Que eu tô meio anestesiado ainda Gente, JK de estética O doutor Carim é o melhor que tem No Brasil Bicho Ó Ó Deixa eu posicionar um pouquinho Isso A gente fez só um preenchimento do mento Pra dar uma leve projeção Pra gente harmonizar o rosto dele Tanto de frente Que na verdade Ele tava uma certa simetria De um lado pro outro Mas de lado Você consegue ver Um perfil mais harmônico O nariz O lábio E o queixo Então isso Cria uma harmonia na face Que dá a sensação De um rosto mais longo Fino E mais desenhado Sem perder a naturalidade A boca é minha, tá gente? É, a boca é Só tá dormente É Agora é cara Ficou top demais Segundo Muito bom Obrigado Muito bom Muito bom A gente fez uma mini limpo aqui É, só localizada na lateralzinha Eu tô me lembrando que eu tô Obrigado Rapaz, como muda, né? Tem igual aquela Eu escatrizo rápido, viu? Tem rápido, rápido, rápido É Eu escatrizo muito rápido Ouvão Mãe Pai Eu consegui Eu tô aqui Você tá com raiva Precisa de um abraço Gwen, eu não preciso de abraço Eu disse sem abraço Luta, vai fazer você se sentir melhor Dá pra me soltar? Tá melhor agora? Não Então ainda não fez efeito